Anota a placa é o trend, Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Anota a placa é o trend, Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta, dinheiro ronda minha tropa Se tá devendo é sem filhança, não bota a cara, nós não pipoca Sem morde a sopa, dando fuga nesse